Bem gente, hoje, sexta-feira, estarei comemorando 2K aqui no canal. E eu vou fazer um make-offzinho de leve, mostrar a vocês o que aconteceu, o que a patroa fez, que a gente batalhou para fazer essa brincadeira com vocês. Vocês já estão vendo aqui ao fundo, algumas banderolas, afinal de contas estão no mês de junho. E eu vou fazer uma filmagem do que foi feito, do que está preparado para a live de mais tarde. Quer dizer, hoje vocês vão estar vendo, mas a live já vai ter passado. E eu vou também conversar com a responsável por tudo isso, tá bom? Daqui a pouco eu volto. Vamos para a vinheta! Tudo muito legal! Tem um alumínio em todos os cantos. Agora, vou chamar a responsável por tudo isso. Maravilhosa! Kátia! Olá, galera! E aí, gostaram? Pois é, fizemos tudo isso aqui para vocês, viu? Na realidade, foi para vocês. Porque, de qualquer maneira, os responsáveis por o Wilson estar com 2 mil inscritos foram vocês. Tá bom? Então, ele quer que eu faça um pouco do trabalho, né, que eu tive. Eu aprendi a fazer balão, porque eu não sabia. Tentei fazer um pouquinho aqui, mas eu acho que está dando para perceber que é um balão, né? E a florzinha também, eu fiz tudinho assim, ó. Olhando e aprendendo, vendo na internet. Agora, meu toque culinário. Ah, esse daqui, eu fiz assim, sabe? Eu sei fazer bolo. Bolo de milho e bolo de aimpim. Então, eu cozinhei o milho também, né? E os amendoins. E o bolo de pipoca. Esse daqui é fantástico, viu? Esse bolo de pipoca é pipoca de verdade, viu? Olha bem. O 2K. Ó, o 2K, tá vendo? Isso aqui é uma homenagem a vocês. Os seguidores do Wilson Sampaio. Então, vocês merecem, viu? Ah, sim. E fiz também o milho com chapéuzinho. Eu achei super legal, bem bonitinho também, né? Pois é. Então, essas coisas que fizemos aqui, né? Essas comidas gostosas, né? Que fizemos. E o enfeite também, o arraiar. Justamente foi o que mostramos na live, na sexta-feira. Então, deixe seu like, compartilhe com os amigos, dê sugestões e um feliz forró. Feliz São João. Feliz São João. Bem, pessoal. Esse vídeo seria mais um, digamos, um muito obrigado a vocês. Na realidade, como minha esposa mesmo falou, foram três dias de preparos para a live. E, de agora em diante, eu farei lives terças, quintas, sábados ou domingos. Estou aí para resolver se é sábado ou se vai ser domingo. Eu tenho reparado que, aos domingos, o movimento é fraco. Mas vamos ver. A gente vai fazer uma semana num sábado. Na outra, nós faremos no domingo para ver como é que é a coisa. Para sentir como é que é a participação de vocês. E, a de terça-feira agora, eu estou tentando ver como é que eu vou fazer. Porque eu quero debater com vocês assuntos do nosso interesse. Assuntos que são... Nós vamos debater sobre as regras do patrão. O que pode, o que não pode, o que é mito, o que não é, o que é verdade, o que é fake. Tá bom? Nós vamos discutir. Todos nós. Eu quero a participação de todos. Vocês vão perguntar para mim. Eu vou tentar responder. Eu vou fazer pergunta a vocês. Mesmo se precisar botar câmera no ar e tal. Basta vocês responderem. Porque tem gente que não gosta de aparecer. Eu provavelmente vou estar com um amigo. Um grande amigo. Vai estar ao meu lado. Nós vamos botar os dois ao mesmo tempo. Eu e ele. Na live. Debatendo o assunto do nosso interesse. Coisas muito boas serão realizadas nessa live. Tá bom? Eu vou ficando por aqui. Espero que vocês gostem desse vídeo que foi para os preparativos. Exatamente para vocês que participaram das minhas lives. E também agradeço as pessoas que infelizmente não tiveram como entrar na live na sexta-feira passada. E, mais uma vez, larga o like. Deixe um comentário. Se você vai participar. Diga aí. Se você vai participar da live de terça-feira, amanhã, que eu vou dizer exatamente o horário. Mas, pode ter certeza que quem barcou lá o sininho, vai receber a notificação do patrão. E eu vou, pelos grupos que eu tenho, vou divulgar para vocês também. Tá bom? E conto com a ajuda de vocês para divulgar minha live. Deixe o like. Faça um comentário. O que é que vocês acham da ideia. E, quem caiu do céu por um acaso, se inscreva no meu canal. E, fui!